A biologia é uma ciência, então, assim como a física e a química, são ciências bases. Então, tudo que a gente observa por aí de tecnologias, técnicas, desde um celular até o equipamento médico, tem estudos científicos por trás. E a biologia é uma dessas bases. A importância é ter esse conhecimento sobre a natureza, ter o conhecimento sobre o ambiente e, tendo esse conhecimento, nós podemos intervir melhor e melhorar esse ambiente, a qualidade ambiental. E, consequentemente, a nossa qualidade de vida.